O que Deus abençoe a todos? Que Deus possa interferir na sua vida Graças a Deus Então minha amiga, meu amigo ouvinte Os dízimos e as ofertas É que nos dão acesso Ao senhorio de Deus em nossas vidas Ao senhorio de Jesus em nossas vidas Nós estamos vendo que Não é pelo fato de eu ter aceitado Jesus como meu salvador Que eu serei salvo simplesmente Isso acontece sim Na hora da morte No momento em que eu estou A ponto de morrer Passar para a eternidade Se eu aceitar Jesus naquele momento Se eu me arrepender Dos meus pecados E aceitá-lo Eu estou salvo e vou direto para Deus Após a morte O problema É que as pessoas Aceitam Jesus como salvador E continuam vivendo A vida Que viviam antes de ter aceitá-lo Não é verdade? Quantas pessoas Têm aceitado Jesus como salvador Mas vivem ainda No adultério Na prostituição Vivem ainda na fornicação Na mentira No engano É ou não é? Quantas pessoas Têm aceitado Jesus como salvador Mas mantêm Mágoa no coração Contra alguém Mantêm Ódio contra outras pessoas Não perdoam Então De nada adianta Ter aceitado Jesus como salvador E manter O mesmo ritmo de vida Que vinha Viver antes de tê-lo aceitado Como salvador E o dízimo E as ofertas Quando a pessoa Começa A pagar os dízimos Quando ela começa A dizimar Do seu salário Então Ela está se comprometendo De forma prática Real Para com Deus E é isso Que faz dela Uma pessoa Que tem Realmente Relacionamento Com Deus Por quê? Porque a partir do momento Em que ela Paga o dízimo Ela está Nada mais Nada menos Dizendo Olha Eu reconheço Que o Senhor Jesus É o meu Senhor Tudo Tudo que é meu Tudo que eu sou Tudo que eu tenho Tudo que eu pretendo ser Ou ter Tu és o dono Tu és o dono Da minha vida E de tudo que eu Conquistar Os primeiros 10% Serão teus Como reconhecimento Da tua soberania Na minha vida Como reconhecimento Do teu senhorio Na minha vida Isso é Demasiadamente Importante Para o processo De salvação Isso mesmo Para a salvação Você quer ver uma coisa Minha amiga Meu amigo ouvinte Vamos entender aqui O que diz o texto sagrado Malaquias capítulo 3 A partir do versículo 6 Por favor Pegue aí Malaquias capítulo 3 E versículo 6 Vamos ler Pausadamente Para entender O sentido Dos dízimos E das ofertas Vamos entender O porquê Dos dízimos E das ofertas Porque O livro de Malaquias Fala Com mais Clareza Com mais Propriedade A respeito Desse assunto Tão polêmico Nos dias atuais Veja só Malaquias capítulo 3 Versículo 6 Você já deve ter A sua bíblia aberta Não é verdade? Então vamos ler Diz assim Porque eu O Senhor Não mudo Quer dizer Deus está dizendo Eu não mudo Eu não mudo a maneira de ser O que eu fui com Abraão Eu sou hoje Com vocês Da mesma forma Como eu fui no passado Eu sou no presente Por isso Vós Ó filhos De Jacó Não sois Consumidos Filhos de Jacó Quando Deus Se refere A filhos de Jacó Você sabe Que Jacó Enquanto ele Era chamado De Jacó Ele era Espertalhão Ele passou O seu irmão Para trás Ele mentiu Para o seu pai Ele se vestiu Claro Induzido Pela própria mãe Mas ele se vestiu Do seu irmão Pegou a roupa Do seu irmão Se vestiu Colocou Barba Que ele não tinha Pelo Que ele não tinha Ele colocou Dos animais Ele enganou O pai Que estava cego Isaac estava cego Não enxergava E Jacó Usou Da cegueira Da fraqueza Da debilidade Do seu pai Isaac E o enganou Para tomar posse Do direito Da primogenitura Isso é importante Você entender Então Jacó Foi um espertalhão Jacó Enganou Jacó Iludiu Jacó Mentiu Por isso Que o irmão Dele Queria matá-lo Então Jacó Apesar Apesar Dos pesares Apesar De ser enganador Mentiroso Etc Durante um grande Período Da sua vida Ele Foi escolhido Para ser O primogênito Ou melhor Ter o direito Da benção Da primogenitura Mas por que O bispo Foi injustiça Da parte de Deus Não Deus não é injusto Mas Deus Já previu Isso Quando ele nasceu Quando Jacó E Isaú Nasceram Ele já tinha falado Que o maior Serviria Ao menor Jacó Apesar De ser Enganador Jacó Era O escolhido Para ser O dono Digamos assim Ou O primogênito Ter os direitos Da primogenitura Da benção Da primogenitura Apesar Disso Ele Veio A ser O grande Israel Veio Você vê Que o nome O estado De Israel Se deve Ao nome Israel Que era Jacó Deus mudou O nome De Jacó Para Israel Porque Jacó Quer dizer O sujeito Que passa O outro Para trás E Jacó E Jacó Sofreu De forma Imensa Jacó Sofreu Demais Porque os Filhos dele Só lhe deram Dores de cabeça Ele também Foi enganado O que ele fez Com o pai dele Os filhos Fizeram com ele E é sempre assim Tudo que você Planta Você colhe Se você Rouba Você vai ser Roubado Se você Engana Você será Enganado Se você Usa Da boa fé Dos outros Para tirar proveito Para si Alguém vai usar Da sua boa fé Para tirar proveito De você Tudo 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 Que nós Semeamos Neste mundo Nós vamos colher Isso é tão certo Como Deus existe Todos Colhem Aquilo que plantam Mas Quem é Dizimista Não apenas Tem a promessa De Deus De ser rico Economicamente Financeiramente Falando Mas Também ser rico Espiritualmente Ser rico Na sua família Ter um lar Ter condições De ter Uma família Abençoada Filhos Abençoados Não é Poder Deitar A cabeça No travesseiro E dormir Solenemente Em paz Não ter problema De insônia Não ter problema De nervosismo Não ter problema De depressão Não ter nenhum problema Espiritual Não ter nenhum problema Emocional Tem os problemas Do dia a dia Que a gente tem que enfrentar Todo dia A gente está vivendo Nessa casa de barro Que é o nosso corpo Então a gente Obrigatoriamente Tem lutas a enfrentar Nós temos que enfrentar Nós temos que trabalhar Nós temos que lutar Nós temos que lutar Pelo pão nosso de cada dia Porque está escrito Deus falou assim Olha Do trabalho de tuas mãos Comerás Do trabalho de tuas mãos Comerás Feliz serás E tudo tirar bem Mas Quer dizer A pessoa tem que trabalhar Ela tem que lutar Ela tem que fazer a sua parte Ela tem que sacrificar Para comer o pão nosso De cada dia Mas o que fica claro O que fica evidente É que a condição Para a pessoa Voltar-se para Deus É o dízimo Ela ser Dizimista Para a pessoa Dizimista Eu venho de uma família simples, onde meu pai sempre se esforçou muito, sempre foi um homem muito trabalhador, mas, assim, nunca passei fome, mas passava muitas privações. Privações essas como, por exemplo, finais de ano, não poder usar a roupa que eu queria, meu pai se esforçava para poder comprar uma roupa, mas era aquela roupa mais barata, que dava para estar comprando, sempre era aquilo que era de mais simples, que ele podia, dentro da condição dele, lhe fazer para a gente. Mas eu sempre me sentia, assim, inferior aos outros, aos meus colegas, aos meus amigos, que tinham, os pais tinham condição de dar a melhor roupa para ele, eles podiam ter um brinquedo, que na época eu era criança, eu queria ter, não podia. Então eu já cresci com essa visão, uma visão muito limitada, achando que a minha vida ia ser aquilo, como a vida do meu pai, eu ia crescer, ia ter um serviço, mas, assim, ia ser sempre limitada a minha vida, ia querer ter as coisas, não ia poder. Na fase da adolescência, eu já estava começando a andar com mais amizades, já estava começando a desviar meu foco, por quê? Porque eu queria ter as coisas, mas não podia, né, aí surgia aqueles convites, sabe, para fazer coisas erradas e tal, aos poucos eu já estava quase me envolvendo com o caminho errado, da criminalidade. Mas não era isso, eu não tinha esses exemplos, não tinha exemplos, assim, exemplos errados dentro de casa. Meu pai era trabalhador, né, eu me lembro que eu tinha mais ou menos 17, 18 anos, meu pai ficou desempregado, aí em casa morava minha mãe, tinha mais dois, três irmãos em casa, então aquela situação acabou me levando a ter que procurar um trabalho. Então, na época, eu comecei a trabalhar como controlador de acesso, ganhava salário mínimo. Então, nessa época, um amigo me falou do trabalho na Universal, e eu passei a frequentar as reuniões, comecei a entender, foi falado para mim sobre o dízimo, que eu não entendi o que era o dízimo. Até porque, como eu ganhava tão pouco, na época o salário mínimo era 330 reais, né, Então, eu pensava, puxa, eu vou tirar 10%, tendo que arcar com as despesas em casa, com o pai e mãe, mas dois irmãos, não tinha como eu separar. Eu começava a achar que, ainda que eu quisesse, não tinha como fazer aquilo. Mas eu resolvi fazer uma, porque eu lembro que o pastor pregou assim, que se nós fôssemos dízimistas, nós podíamos fazer uma prova com Deus, que Ele ia abençoar, ia abrir as janelas do céu, ia suprir as nossas necessidades. Então, eu resolvi fazer uma prova com Deus. Eu pensei, puxa, eu ganhei tão pouco, se eu separar meu dízimo, puxa, vai sobrar X. Então, eu vou fazer essa prova com Deus, Deus não vai deixar faltar. E eu comecei a separar o dízimo. E eu lembro que, nessa época, o meu pai sabia, no começo não gostava muito, mas só que Deus ia suprindo de tal forma, era incrível, porque o meu pai me perguntava, como que eu conseguia ganhar tão pouco, sustentar a casa toda, e ainda conseguia comprar roupas, comprar alimentos para casa. Comprei uma moto, comecei a pagar a prestação da moto. Em início, eu comecei a perseverar, ali, sendo fiel a Deus, nos dízimos e tal. E, passado muitos anos, eu conheci a minha namorada, que na época hoje é minha esposa, né? E aí, eu comecei já trabalhando nessa empresa, já tinha passado um tempo, eu acabei saindo dessa empresa e passei a trabalhar junto com a minha esposa, que, na época, ela tinha saído de uma multinacional, ela adquiriu, ela pegou o valor da rescisão e comprou uma franquia. Então, eu passei a trabalhar junto com ela nessa franquia, mantive a minha fidelidade nos dízimos, né? E, de lá pra cá, Deus foi multiplicando, Deus foi abençoando, né? Hoje, praticamente, o valor que eu tenho de dízimo, dá dez, quase vinte vezes o valor que eu recebia naquela época. Então, assim, Deus abençoou abundantemente. Realmente, aquela palavra que o pastor falava, que Deus abriria as janelas do céu, derramariam bênçãos, eu comecei a ver aquilo na minha vida. Adquirimos um apartamento, hoje, graças a Deus, a empresa tem crescido. A empresa é nova, no mercado, mas está crescendo. Abrimos um escritório numa área nobre de São Paulo. E, de lá pra cá, eu tenho visto Deus abençoando abundantemente, né? Coisas que eu achava que eu não ia poder ter na minha infância. Lugares que eu estou chegando hoje, que eu nunca achei que eu ia chegar na minha infância. Então, eu agradeço muito a Deus por ter conhecido essa verdade, que, através do dízimo, as coisas dão certo. Você chega muito mais longe com Deus. Com Deus, você pode muito mais através do dízimo. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.